King Walkers, galera. Hoje vamos falar deles aqui na nossa série dos melhores campeões. Vamos dar uma analisada aqui. Hoje tem uma coisa interessante, porque tem um spoiler já. Tem um dos campeões aí dos King Walkers que tá sendo rebalanceado no próximo update. Então eu já vou falar da versão rebalanceada dele aqui, que é a Loriarca, tá? Pra quem não assistiu essa série desde o início, recomendo muito assistir ela desde o começo pra poder pegar todos os episódios, todas as facções aí, pra ter uma ideia mais ou menos de quais campeões eu acho que são bons ou ruins, né? Enfim, vamos falar tudo sobre os King Walkers aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever e sem mais delongas. Vambora pro vídeo. Galera, é sempre importante relembrar algumas coisas sobre essa série, né? Pra começar, que essa série aqui é tudo baseado na minha opinião. E tá tudo bem que cada pessoa tenha a sua opinião. Você pode discordar da minha opinião, não tem problema. Inclusive, eu queria agradecer aí a galera dos comentários, que normalmente tá trazendo comentários muito interessantes aí, né? Discordando de algumas coisas que eu falo, concordando com algumas coisas que eu falo, mas de forma inteligente, com embasamento e argumentação bem coerente aí. Então, pô, o pessoal tá de parabéns mesmo, né? No vídeo passado, eu acho que teve alguém que discordou de um ou outro campeão ali que eu tinha falado e trouxe um embasamento legal. Acho que isso é uma parada muito bacana e que agrega pra todo mundo, né? O novato que vai ler os comentários muitas vezes vai se deparar com esse comentário com alguém que tá discordando de mim, mas com um embasamento e vai às vezes formar uma opinião própria, que na minha opinião é a melhor coisa que pode acontecer. Bom, importante também entender que tudo é relativo de acordo com a conta de cada um. Quais campeões você tem, quais funções estão faltando na sua conta, quais você tem em abundância e quais você tem aí em escassez. Tudo isso vai fazer com que um campeão que seja bom, na minha opinião, pode ser ruim na sua conta ou vice-versa, né? Um campeão que é ruim, na minha opinião, pode ser bom na sua conta. Então, tudo é meio relativo, tá? É importante lembrar também que hoje em dia a gente tem a cidade de Cintranos. Então, pra quem é endgame aí, ou mid para endgame, né? Pra quem tá avançado no jogo, muitas vezes vai ter campeões que são mais ou menos, vão ser válidos aqui também, né? Então, isso é bem importante a gente ter em consideração, porque Cintranos existe e sim, você precisa guardar vários épicos e lendários meio aleatórios aí pra Cintranos, às vezes, vão ser necessários. Os raros e épicos que eu acho que são ruins, eu não vou nem ficar argumentando muito, eu só vou falar que eles são muito ruins, os que são muito ruins, né? Aqueles que são food, aqueles que realmente não importam. Esses eu só vou falar que são food mesmo e não vou ficar argumentando muito pro vídeo não ter duas horas. É importante entender que o encaixe das funções dentro de um time também é algo que é extremamente difícil de coordenar, né? E que faz com que um campeão, às vezes, quer mais ou menos, mas que tem só uma função, possa encaixar naquele time e fazer aquela função específica muito bem. Ou um campeão que, às vezes, só existe um time por causa daquele campeão, como é o caso do Canibal, que não é um campeão, assim, super sensacional, mas que ele é super importante pra muitos times de chefe de clã, que sem ele não dá pra montar esses times. Então, ele acaba se tornando muito bom numa situação específica, ao invés de ser bom em geral, que, na verdade, não funciona assim, né? Bensons também podem mudar muito aí o quão bom é um campeão. Então, às vezes, um campeão mais ou menos com uma Bensons 6 estrelas vai ser melhor do que um campeão muito bom sem Bensons, né? Então, tem que levar isso em consideração também, que Bensons, muitas vezes, pode trazer aí um campeão mais ou menos seu pra a função de um campeão excelente, tá? E como que eu calculo qual campeão é bom e qual não é? Eu levo em consideração quatro coisas aqui. A primeira dela é quais funções aquele campeão exerce. Funções como diminuir defesa em área, reviver em área, curas muito fortes, são funções interessantes e importantes. É aumentar ataque, boost medidor de turno, diminuir velocidade em área, são tudo funções muito importantes. Agora, um escudo fraquinho ou um escudo baseado no dano causado, diminuir taxa de crítico, diminuir dano crítico, são funções menos importantes. Então, se o campeão tem funções mais importantes, lógico que ele vai ganhar mais pontos na minha lista. Também eu levo em consideração o tempo de espera das habilidades, porque não adianta o cara trazer aí um diminuir defesa em área com cinco turnos de tempo de espera, que não vai ser bom, porque o cara vai fazer isso a cada muito tempo, né? Então, acaba que não vai ser interessante, e aí ele vai acabar perdendo pontos por causa dessa falha aí no tempo de espera. Outra coisa que eu levo em consideração é se ele é o melhor no que ele faz ou se ele é extremamente versátil. Por exemplo, o Georgie é o melhor no que ele faz, que é ignorar a pele de pedra e matar a gente na arena, né? Mas ele não é muito bom para as outras áreas. Agora, como ele é muito bom para isso que ele faz, é claro que ele vai ganhar muitos pontos, né? Ao mesmo tempo, a gente tem, por exemplo, a do Kezeli Litu, que não é o melhor reviver do mundo, não é o melhor campeão de proteção, não é o melhor campeão de manto, não é o melhor campeão em muitas coisas, na maioria das coisas. Porém, as funções que ela traz fazem com que ela tenha uma versatilidade enorme, podem entrar em basicamente qualquer conteúdo do jogo, o que faz com que ela ganhe muitos pontos também. E por último, mas não menos importante, é a substituibilidade. Ou seja, quão frequente é as habilidades que aquele campeão tem? Por exemplo, se um campeão tem por reviver um aliado só, ele tem uma substituibilidade muito grande. Por quê? Porque tem vários campeões no jogo que revivem um ou dois aliados, e tem vários campeões no jogo que revivem vários aliados. Então, dá para substituir esse campeão com muita frequência, nesse sentido de reviver. Então, acaba que com uma substituibilidade alta, ele vai ganhar menos pontos por causa disso. E é importantíssimo lembrar que cada um tem a sua experiência no jogo, então cada um vai jogar a sua conta do seu jeito. O importante é você entender o que você considera um campeão bom ou ruim, o que falta na sua conta, e o que você tem em abundância, para você poder trabalhar melhor com seus campeões. Beleza? Então, vamos embora aqui falar dos Skinwalkers hoje, tá? Vamos começar aqui. Ela é uma facção meio estranha, né? Por muito tempo, as Skinwalkers foram uma facção com menos campeões do jogo, e houve, durante os últimos um ano e meio, dois anos aí, uma guerra para que a Plária trouxesse mais campeões dos Skinwalkers. Vamos começar falando aqui, então. Barba Cinza é um campeão bem fraco. Carniceiro é um campeão fraco também. A gente tem no Carniceiro aqui um diminuir defesa em área de 75% de chance, e ele tem aqui um aumentar ataque, aumentar taxa crítica. Ainda assim, na minha opinião, ele não é um campeão que vale a pena ser upado. O Pintor de Sangue pode ser um raro interessante, já usei bastante ele, porque ele tem um veneninho na habilidade 1, apesar de ser bem fraquinho. E na habilidade 3, ele abastece meio de dois turnos de todos aliados, exceto esse campeão 20%, e coloca aumentar ataque. Então, esse boost aqui pode ser interessante para quem está no começo e no meio do jogo. Se você tem aí dificuldade de ter um boost, principalmente para a arena e tal, ele pode ser bem bacana, além de trazer um veneno. Talvez vai valer a pena você deixar ele no level 50 mesmo, usar ele no level 50 no comecinhozinho do jogo, e depois trazer aí, usar ele de food, quem sabe, né? O Tologue é food, e o Chifre de Madeira tem uma função muito interessante, com essa invencibilidade aqui dele por dois turnos, né? Além disso, na habilidade 1, esse ataque não pode ser fraco, forte ou crítico, que faz com que ele seja excelente para o Shogun. Então, ele aparece em vários times de Shogun aí, por causa dessas duas funçõezinhas dele. Eu acho que vale a pena guardar um Chifre de Madeira para ter um na conta, porque vai que mais para frente você quer montar um time de Shogun, e ele é peça-chave aí para esse time, então eu não usaria todos os de food, não. Guardaria um com certeza, certo? Carnalizador e Lutador são horríveis. Lamibur é interessante para Sintranos, mas para começo de jogo, na minha opinião, não, tá? Chifre de Sangue e Pantera são campeões ruins, pode usar de Fuji sem medo nenhum, beleza? Vamos para os épicos aqui, então. O Taurus é um campeão interessante também, por causa dessa questão da invencibilidade dele por dois turnos, que nem o Chifre de Madeira, só que a invencibilidade do Taurus é quatro turnos de tempo de espera, e não três, tá? Que nem é o Chifre de Madeira. Mas ele também coloca aí venenos em todos os inimigos, né? Quatro venenos em cada inimigo por dois turnos, o que é bem interessante. As outras habilidades dele são 100% irrelevantes. Assim, hoje em dia ele decaiu bastante o uso, mas eu acho que vale a pena guardar umzinho pelo menos. Rasga Carne, um campeão que, na minha opinião, com um buffzinho fazendo essa habilidade dele aqui, diminuiu para três turnos de tempo de espera, aliás, essa habilidade que diminuiu para três turnos de tempo de espera ia ser sensacional. Por quê? Porque nessa habilidade que ele tem uma cura bem legal, 30% da vida máxima dos inimigos, e aumenta a duração de todos os benefícios. Ah, essa aqui eu queria que diminuiu isso para três turnos de tempo de espera. E nessa habilidade que ele diminuiu a duração de todos os benefícios nos inimigos, e aumenta a duração de todos os malefícios nos inimigos. Ambas habilidades são bem interessantes para PVE, ele não é usado hoje em dia porque, como é quatro turnos de tempo de espera, acaba sendo uma rotação muito ruim, infelizmente. Cabrus é um envenenador bem interessante, na habilidade 1 ele tem uma chance de 70% de colocar veneno, na habilidade 2 ele coloca o absorver, e em todos os inimigos, na habilidade 3 ele coloca enfraquecer, aumentar ataque nele mesmo, né? Então, assim, essa habilidade aqui é uma habilidade bem interessante, e ele vai acabar sendo um campeão que traz veneno, o dano dele aumenta em 20% quando atacar inimigos que estiverem com veneno, então, assim, ele vai bater legal, né? Ele dá um dano legal aí, além de trazer um veneninho. Ele é um campeão interessante para chefe de clã, mas eu acho que se limita muito a só isso. Estripador é um campeão que é muito, 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 muito ruim e não vale a pena de forma alguma. Reina Besta, para Cintranos pode ser interessante, por causa da questão da cura que ela traz aqui do escudo, mas eu acho que é só isso mesmo, e vai ser uma fasezinha para usar na Cintranos ou outra e acabou. Bandido Roncador é outro lixo do lixo do lixo, horrível, nem vale a pena comentar. Yaga Insaciável é horrorosa também, tá? O fato dela ter aqui veneno de 50% na habilidade 1, e na habilidade 2 ela tem aqui uma chance de 75% em cada set de colocar venenos. É muito fraco, essa habilidade é 4 turnos de tempo de espera. É muito, muito ruim. A habilidade 3 dela dá 25% de dano a mais, mas ela não bate forte. Cara, assim, Yaga Insaciável é um campeão gratuito, e é muito triste que ela seja um envenenador tão ruim, já que ela é gratuita. Eu acho que a Yaga Insaciável merecia muito um buff para todo mundo ter acesso a um envenenador no começo do jogo. Mas, mesmo ela sendo o único envenenador no começo do jogo, eu ainda assim não usaria ela. Urso de Gelo é bem fraquinho, não usaria para nada esse campeão, pode usar de food à vontade. Já o Urso Pele de Ferro, que é o irmão dele, pode ser interessante aí para a Guerra de Facção, tá? Por causa do diminuir o ataque em área de 100% dele. Ele tem um daninho ok nas habilidades dele, tá? E o fato dele ser um campeão que bate com defesa facilita na build, né? Para Cintranas ele pode ser interessante também, mas eu acho que se limita só a esses dois conteúdos mesmo. Hope for Ease já é uma campeã muito forte aí, né? Na temática clássica de toda facção ter um campeão épico de reviver, dois aliados aleatórios, ela vai ter essa funçãozinha aqui que é bem interessante. Além disso, ela tem um aumentar ataque com um aumentar ataque crítico, que é ok. E na habilidade 1 ela tem uma chance de 25% de atordoar com cada acerto, que é uma chancinha fraca e você não vai querer colocar precisão nela de qualquer forma. Então acho que ela vem aqui mais como um suporte positivo. Se você não tem um reviver, ela pode ser muito, muito legal aí para a sua conta, para te ajudar nesse sentido, né? Além de, como eu falei, o aumentar ataque pode ajudar bastante. Ela também é excelente para o Amius, porque é essa habilidade que não traz nenhuma habilidade de proteção e para o Amius a gente quer isso aqui para que na hora que ele se transforme, ele mude os seus benefícios para os benefícios que não vão fazer diferença, tá? Eu acho ela muito forte. Eu pari ela no começo do jogo se não tivesse outro reviver, com certeza. Cranha de Vias é um campeão interessante. Ele acaba decaindo um pouco porque ele não sabe muito bem o que ele quer fazer da vida, né? Ele não sabe se ele quer ser um envenenador, se ele quer ser um cara de aumentar defesa, se ele quer ser um curandeiro. O aumentar defesa dele aqui é 4 turnos de tempo de espera, o que acaba deixando ele bem médio aí, né? Se fosse 3 turnos seria bem legal. A habilidade 2 dele que remove todos os malefícios de um alvo e cura 40% da vida é bacana. E o veneninho dele pode ser interessante, mas ainda assim ele é um campeão bem situacional. Já a Fane é uma campeã bem massa, né? O fato dela ser muito, muito forte aí, trazendo vários malefícios, né? Na habilidade 2 dela ela traz 2 venenos e diminuir ataque. Na habilidade 3 dela traz diminuir defesa e enfraquecer. Faz com que ela seja uma campeã excelente aí pra chefe de clã e outras áreas que tem boss. Além disso, ela dá um dano bem legal no dano de soco dela, né? Então, as habilidades em si batem bastante, além de ela trazer o veneno. Então, acho que ela é uma campeã bem forte. O maior problema da Fane é que a vida e a defesa dela são muito baixos. Então, manter ela viva é muito difícil, mas o dano dela é bem interessante mesmo. Bovo Chifre Afiado, que é um épico aí muito da hora, tá? Na habilidade 1 dele tem um diminuir velocidade de 50%. Na habilidade 2 ele tem diminuir taxa, diminuir dano crítico. Que eu sei que eu sempre falo aqui que são malefícios ruins e são mesmo, né? Não são malefícios assim tão relevantes. Mas é uma habilidadezinha que vai trazer aí alguma função, pelo menos, né? Não é só um ataque a todos os inimigos. Na habilidade 3 ela remove um malefício aleatório de todos os aliados. E coloca aumentar a taxa e aumentar o dano crítico. Na passiva ela cura um aliado com 10% da vida máxima dele quando ele for atingido por um acerto crítico. Então, eu sei que é meio contraditório, porque você vai estar tirando os críticos, né? Eu acho que o Bovoz, em geral, é um campeão bem interessante. Eu não tenho uma opada, mas pra Sintranes e pra várias outras áreas pode ser um épico bem legal. Esmagador pode ser um campeão interessante pra arena, principalmente por causa da habilidade 2 dele aqui, que ataca todos os inimigos. Aumenta o tempo de espera de todas as habilidades do alvo em dois turnos, né? Ele é um locker aí, vamos colocar assim. E isso aqui pode ser bem interessante, porque você vai deixar o inimigo sem acesso às habilidades ativas dele. E isso daqui é muito forte porque passa por pele de pedra. Então, você pode usar isso aqui pra counterar atives com muito pele de pedra aí, por exemplo. O problema é que aumentar o tempo de espera de habilidade em dois turnos faz com que eles vão ter um turno sem a habilidade e no próximo eles já têm. Então, é estranho. A Kentum, o nosso gato pelado aí, cara, ele é muito, muito forte. Na habilidade 2 dele, ele ataca todos os inimigos três vezes e ele tem uma mecânica que é um absurdo, né? Cada acerto tem 75% de chance de aumentar a duração de quaisquer malefícios de bruxaria no inimigo em um turno. E se o inimigo não tiver bruxaria, cada acerto tem uma chance de 75% de colocar a bruxaria por dois turnos. Então, é uma mecânica muito absurda, porque ou ele coloca a bruxaria, ou se o cara já está com a bruxaria, ele estende a bruxaria, né? E pode estender até três turnos, o que é um negócio insano. Na passiva dele, ele tem uma chance de 80%, né? 100% quando estiver com livros, de causar dano através de malefícios de veneno dos inimigos que estiverem com bruxaria quando aliados deles receberem dano dos malefícios de veneno. Então, é como se ele espalhasse o dano de veneno, como se ele transformasse o veneno num queima vida. E na habilidade 1 dele, ele ataca o inimigo três vezes, cada acerto tem uma chance de 50% de colocar um veneno e 5% por dois turnos. Então, cada acerto, né? Ele pode colocar até três venenos na habilidade 1. Se o alvo tiver com bruxaria, cada acerto também tem uma chance de 50% de aplicar e espalhar malefícios, pegando o malefício aleatório do alvo e colocando em todos os inimigos. Então, se tu colocar aqui bruxaria em todo mundo, cara, ele vai dar muito dano, porque ele vai estar batendo aí, causando dano com veneno, colocando veneno, colocando bruxaria e espalhando veneno. Ele é muito, muito, muito da hora mesmo. O Eregren amaldiçoado é o filho do Bracos aí, na minha opinião, é fraquíssimo. Frenz e a risonha também é bem fraca. Ela tem essa habilidade aqui que tem o irritar e coloca aumentada a defesa nessa campeã, que pode ser interessante, né? Ela tem, na verdade sim, ela não é fraquíssima. Ela tem o queima-vida aqui, ela ativa o queima-vida, história o queima-vida, né? Coloca o queima-vida em três inimigos aleatórios. Ela tem aqui um aumentozinho de defesa pra ela mesma. Ela é ok, tá? Eu acho que pra... Eu usaria ela talvez na Hydra pra irritar, mas principalmente pra cidade de Sintranos aí. Se você tá no começo primeiro do jogo de Joma dela, esse controle que ela traz na habilidade 3 aqui pode ser bem interessante, e esse queima-vida pode ser legal também pra uma área ou outra. Então assim, talvez vai valer a pena ser o Paella. Entrando aqui nos lendários, vamos começar com o Norog. O Norog é um campeão bem interessante. Eu acho que hoje em dia ele tá bem ultrapassado, né? Ele tem essa habilidade aqui que coloca o bloqueio de benefícios, mas é, assim, é fraco, né? Na habilidade 1 ele tem um bloquear habilidades ativas com 70%, 60%. E na passiva, que é o legal dele, ele é imune a atordoar, congelar e dormir. Diminuiu o dano levado por todos os aliados que tiverem com um ou mais benefícios em 15%. Diminuiu o dano levado por todos os aliados que não tiverem benefícios em 25%. Então é assim, ele é um campeão que não bate muito, ele tem essa função de proteção que é bem interessante e meio que acabou por aí. Barba Longa é um dos melhores campeões de ataque de aliados do jogo. Apesar de o ataque de aliados dele ser com 4 aliados, o que pra Hydra é meio ruim, aumenta o dano causado por aliados em 20%. Pra quem não sabe, ataques de aliados sempre causam 20% a menos de dano. Então ele vai tá compensando essa função aqui com esse buff, tá? Na habilidade 1 e 2 dele são meio inúteis, então esse é um problema. Mas se você tirar 1, fica de olho. Vai que você precisa de um ataque de aliados, ele pode ser uma opção bem legal. Lorde Harkorn sofreu um rebalanceamento aí recentemente, mas ele é um campeão interessante principalmente por causa dessa habilidade, que remove todos os malefícios de todos os aliados, depois coloca um bloquear malefícios de todos os aliados, cura todos os aliados e depois cura o aliado com 10% extra da vida máxima desse campeão pra cada malefício removido. Então a cura dele é muito forte com essa habilidade aqui, além do remover malefícios e do bloquear malefícios, né? Então ele tem uma função muito interessante com essa habilidade aqui de suporte. Na habilidade 3 dele bate um pouquinho, na habilidade 1 ele bate um pouquinho também, tem uma chancinha de atordoar. Mas o principal dele realmente é essa cura e essa habilidade aqui de suporte, tá? Se você tirar 1, eu acho que vale a pena o passinho, principalmente por causa da proteção que isso aqui traz. Razelvarg, nosso coelhão aí, né? Cara, o Razelvarg é muito forte, muito, muito, muito forte mesmo. Já vi times aí de Hydra insanos com ele, ele dá um dano muito da hora com a habilidade 1 e 2. O fato de que as habilidades dele batem com ataque e velocidade são muito interessantes. Na habilidade 2 ele coloca o absorveio em todos os inimigos, e na habilidade 3 ele coloca aumentar a velocidade e aumentar a precisão em todos os aliados, tá? Uma coisa interessante do Razelvarg é que na passiva dele, cada benefício de aumentar a velocidade que ele colocar, aumenta 5% da velocidade dele, se acumulando até 100. Então cada vez que você usar num time de 5 aliados aí, a habilidade 3 dele se aumenta 25 de velocidade nele, aumentando até 100. Então imagina que você bota aí 280 de velocidade nele, quando você usar isso aqui, essa habilidade, 4 vezes, você vai estar com 380 de velocidade. Como você coloca aumentar a velocidade ainda, você vai aí pra 380 mais metade, que é 190, você vai pra 570 de velocidade. Isso nem contando a aura dele, por exemplo. Então assim, ele é um campeão sensacional, bate super bem, com certeza vale a pena ser o Paile. Bambus, 4 folhas, é um campeão que na minha opinião é fraquinho, tá? Ele tem aqui um escudo que é interessante, diminuiu a duração de todos os benefícios inimigos, ele tem aqui a questão de dormir nele mesmo, ele tem o definhar, mas eu acho que não vale a pena o Paile não, em nenhuma circunstância, pra ser bem honesto. Chefe de Guerra é outro campeão que com certeza não vale a pena. Pra se entrarmos, esse retar por 3 turnos pode ser interessante, né? Mas honestamente, ele é muito fraco. Poderoso Ukua, já é um campeão fortíssimo. Na habilidade 2, ele ataca todos os inimigos duas vezes, cada ser tem uma chance de remover 2 benefícios aleatórios do alvo, então ele pode remover até 4 benefícios. E ele depois coloca bloquear benefícios de diminuir precisão nos alvos que não tiverem benefícios depois de atacar, certo? Na habilidade 1, ele tem um diminuir ataque em área, então ele bate em área na habilidade 1, e na habilidade 3 dele, ele revive todos os aliados mortos 40% da vida e coloca bloquear dano neles. E coloca aumentar velocidade em todos os aliados. Lembrando que o aumentar velocidade vai ser colocado de qualquer forma, então se você deixar essa habilidade liberada, ele vai ficar sempre usando pra colocar o aumentar velocidade. Mas, o principal dele aqui, na minha opinião, é a passiva. Ele tem 50% de chance de roubar um benefício aleatório de um inimigo aleatório, toda vez que um benefício é colocado na equipe inimiga. Então, basicamente, quando um inimigo seu usar uma habilidade que dá benefícios, ele tem uma chance de roubar um benefício de cada inimigo. Isso é muito forte. Inclusive, ele pode roubar até benefícios que já estavam no inimigo antes de receber benefícios. Por exemplo, já aconteceu muitas vezes de eu entrar numa luta, aí o cara usa uma árbitra, coloca aumentar ataque em todo mundo. Aí, o Nuker do cara, por exemplo, tem pele de pedra, e o meu Uco rouba o pele de pedra e não aumentar ataque. Tá? Então, é bem interessante essa habilidade aqui. Ele tem uma aura pra todas as batalhas de 20%, de velocidade. O Uco é muito forte, eu acho que com certeza vale a pena ser o pai ali no começo do jogo. O Braco do Lobisomem é muito fraco, muito decaído aí, né? As habilidades dele batem ok. Ele tem essa habilidade aqui que ele revive, né? Esse campeão com 20% da vida quando ele for morto e dá um turno extra pra ele instantaneamente. E o dano aumenta em 40% quando a vida desse campeão ficar abaixo de 40%, que faz com que ele bater mais ainda. Mas é só isso, e isso não é suficiente, na minha opinião. O Rei Girishak, também é outro campeão zaço aí. É um campeão de bombas, né, galera? Então, na habilidade 2 dele, ele vai colocar aí bastante bomba. Lembrando que as bombas dele, é... Quando inimigos que tiverem 200 mil ou mais de vida, receberão o dobro de dano das bombas dele. Então, tem várias estratégias aí pra você usar ele contra vários boss e coisas assim. Na habilidade 2 dele, além dele diminuir a duração das bombas, né? Na contagem das bombas, ele vai aumentar a duração de todos os venenos e colocar um diminuído de ataque também. Então, ele tem bastante funções aí nessa habilidade 2 dele. A habilidade passiva dele faz com que toda bomba que for colocada por esse campeão depois que for detonada ou removida, vira venenos protegidos. Então, o inimigo não consegue retirar. Então, ele é muito forte por causa dessa questão de bombas. Mas acho que é um dos, se não o campeão de bomba mais forte do jogo atualmente. Gwendoline Silenciosa é uma campeã bem interessante. Eu gosto bastante dela. Na habilidade 2 dela, ela tem um diminuir velocidade, um absorver e um diminuir precisão em todos os inimigos, que é muito bacana. Na habilidade 3, ela coloca um aumentar a precisão em todos os aliados, certo? E depois ela tem 100% de chance de roubar todos os benefícios de bloquear malefícios de todos os inimigos, o que é um meio estranho. Se pelo menos um bloquear malefícios for roubado do inimigo, coloca um bloquear malefícios em todos os aliados por um turno. Essa parte da habilidade que eu sempre ignoro, porque eu acho ela bem fraca, essa habilidade que ela é mais uma habilidade de atacar e colocar, aumentar a precisão mesmo. Para a Hydra, ela pode ser muito interessante. Até porque o dano crítico dessa campeã aumenta para cada precisão que ela tiver, e ela ganha um turno extra depois que essa campeã usar 3 habilidades quaisquer. Então, basicamente, ela bate a 1, a 2, a 3, ela ganha um turno extra, bate a 1, a 2, a 3, ganha um turno extra. Então, ela está sempre aí batendo várias vezes, o que é muito interessante. Sneak Track é outro campeão muito legal, com funções importantes aí para a Hydra, como, por exemplo, diminuiu velocidade, ele coloca um escudo, ele tem aqui uma proteção de aliados e um refletir dano na habilidade 3, que é muito interessante para proteger o seu time. Na habilidade passiva dele, com absorver, ele coloca um absorver em quem tiver, quando um aliado seu que tiver refletido dano for atacado, e ele reflete dano também para que esse campeão levar de volta para o atacante, e o dano, a quantia, aumenta a quantia de dano refletido em 20% de refletido dano colocado por aliados. Além disso, na habilidade 1, ele tem um diminuir ataque, e se o alvo tiver com absorver, o diminuir ataque é 100%, então, muito interessante. Eu gosto bastante do Sneak Track, acho que dá para usar ele de muitas formas e para muitas coisas aí, ele é um campeão bem legal. Samson, o esmagador, eu, particularmente, não gosto muito dele, mas eu sei que ele é forte. Na habilidade 3, ele tem aumentar a precisão, aumentar o dano crítico e ganha o turno extra. E na habilidade 2, ele ataca todos os inimigos, remove todos os benefícios de aumentar a defesa dos inimigos antes de atacar, e causa o acerto S se esse ataque matar um inimigo. Então, é interessante porque você pode, tipo, matar um inimigo, e daí você causa o acerto S, talvez matando mais um ou mais vários inimigos aí. Na habilidade 1, ele tem uma chance de atordoar, que é bem interessante. E na passiva, além dele diminuir o dano que esse campeão recebe de ataques críticos em 20%, contra-ataca o atacante quando for acertado com um crítico. Esse contra-ataque que é 100%, que é legal, né? E tem uma chance de 50% de contra-atacar o atacante quando for acertado por um acerto forte, normal ou fraco. Então, esse contra-ataque é muito bacana, e se você já tiver colocado aumentar a precisão, por exemplo, você vai estar aí com uma chance bem boa de atordoar esse inimigo que te contra-atacou, o que é muito forte. Cléopterix é uma campeã gratuita que, na minha opinião, não vale a pena. Apesar do dano dela ser ok e ela ter aqui uma bruxaria, né? Eu acho que ela não é uma campeã que vale a pena o pau. O momento que você recebe ela no jogo é um momento muito pra frente, e eu acho que nesse ponto a Cléopterix já não tem mais tanto uso. Gachi é um campeão fortíssimo aí, né? Ele é um núcleo de defesa, um semi-núcleo de defesa aí. Ele ganha manto no começo do turno dele. Na habilidade 3 dele, ele coloca o fortalecer e aumentar a velocidade em todos os aliados, e um benefício de manto nesse campeão. O que é interessante pro campeão núcleo, ele tem uns benefícios aí. Na habilidade 2, ele coloca diminuir defesa, atacando todos os aliados, todos os inimigos, e ele tem uma chance de 100% de colocar um atordoar depois de atacar. Então é muito forte essa habilidade, porque diminuir defesa com atordoar em área é muito, muito da hora. Na habilidade 1 dele, ele ataca o inimigo e coloca um aumentar defesa nesse campeão por dois turnos. Então, além disso, ele provém o próprio aumentar defesa, o que é muito legal aqui. O Hagashi é um campeão muito, muito da hora, eu gosto bastante dele. E chegamos aqui a Loriaka, galera, tá? A Loriaka, ela vai ser rebalanceada aí no próximo rebalanceamento. Já vou trazer isso aqui direto pra vocês, pra vocês terem uma ideiazinha de como que ela vai ficar, né? Assim a gente já fala o campeão certinho aqui, beleza? A habilidade 1 dela, agora, além de cada seto ter uma chance de 50% de roubar um benefício aleatório do alvo, aumenta o mês de dois turnos dessa campeã em 10% pra cada benefício roubado, tá? Então, ela pode dar aí um boostzinho de medidor de turnos pra ela mesma. Na habilidade 2 dela, que foi, na minha opinião, a habilidade que ficou mais legal, ela vai colocar... Aliás, as duas habilidades dela ficaram ok, né? Ataca todos os inimigos, tem 100% de chance de colocar diminuir resistência e diminuir precisão, certo? E preenche o medidor de turnos dessa campeã com 10% pra cada malefício colocado por essa habilidade. Então, cara, se você coloca aí, se você tá atacando dois inimigos e você consegue colocar todos, você ganha 100% de medidor de turnos de volta, o que é muito, muito da hora pra talvez você daí atacar com a habilidade 3 dela. Que além de colocar um bloquear malefício em todos os aliados, vai colocar também um aumentar precisão em todos os aliados e vai abastecer o medidor de turnos de todos os aliados em 20%. Ela pode ser uma suporte muito interessante agora com esses buffs, tá? A passiva dela preenche o medidor de turnos dessa campeã em 5% toda vez que um benefício em um aliado for removido, transferido, roubado ou expirar, tá? Eu acho que ela agora fica uma campeã bem interessante aí por causa dessas duas mudanças na habilidade dela. Ela é uma suporte, né, galera? Que é bem interessante aí. Ela não é uma campeã sensacional. Se você pegar ela no começo e no meio do jogo, eu acho que eu não uparia direto, mas guardaria pra upar mais pra frente. Mamacão aí, o Sun Wukong é um dos melhores núcleos de arena do jogo, tá? A habilidade 3 dele, além de... E ele é muito bom pra Hydra também. A habilidade 3 dele coloca bloquear benefícios, além de roubar todos os benefícios de todos os inimigos de uma vez só. Essa habilidade é muito forte. E bate legal. Na habilidade 2 dele, ele ataca um inimigo e ignora 50% da defesa do alvo. E se o inimigo morrer, ele pega aquele dano e espalha em todos os inimigos. Também ignora 50% de cada um dos alvos. Lógico que esse ataque não pode ser crítico, mas é muito forte. Se o alvo inicial sobreviver, ele tenta colocar uma ovelha nesse alvo por um turno. E esse malefício não pode ser bloqueado. Então, o bloquear malefícios não bloqueia essa ovelha, tá? Muito, muito interessante isso aqui. Na habilidade passiva dele, que é, na minha opinião, o mais roubado, revive esse campeão com 100% da vida e medidor de turnos em 100% 3 turnos depois que ele morrer. Então, quando ele morrer, cada campeão que tomar um turno conta pra esse contador aqui. E depois que 3 turnos forem tomados, ele revive com 100% medidor de turnos, usa a habilidade 2 e arregaça o último inimigo inteiro. Coronar é um campeão interessante aí. Eu gosto bastante dele, mas é porque eu tenho um apego emocional, porque ele foi o meu primeiro lendário do vazio. E eu tirei ele muito cedo na conta, que me ajudou muito. Na habilidade 3 dele, ele coloca um diminuir ataque e um diminuir defesa em todos os aliados que já estiverem com um diminuir ataque, certo? Na habilidade 2 dele, ele tem um irritar em todos os inimigos, colocando aumentar defesa e bloquear no malefício nele mesmo. E ele tem duas passivas. Uma delas faz com que você contra-ataque quando for acertado por um inimigo com diminuir ataque, diminuir defesa ou diminuir velocidade. E na outra habilidade, coloca aumentar defesa em todos os aliados por 2 turnos se esse campeão matar um inimigo, tá? Essa segunda passiva dele aqui é meio inútil, mas o fato dele botar o próprio diminuir ataque e irritar faz com que ele fique atacando e contra-atacando e contra-atacando. Um coronar num set de irritar é extremamente poderoso. Elmezia, nossa raposona aí, muito, muito forte. Ela tem um queima-vida nessa habilidade aqui, além de atordoar e além de colocar diminuir velocidade. Então essa é uma habilidade muito, muito forte pra muitas áreas do jogo. Pra hidra, pra aranha e até pra arena, é bem interessante. Na habilidade 3, ela ataca um inimigo, aumenta o dano em 40% pra cada queima-vida ativo na batalha, chegando até 400%, tá? E ela tem uma chance de 100% diminuir o medidor de turnos do alvo em 15% e diminuir o medidor de turnos do alvo em 15% adicionais pra cada queima-vida ativo na batalha. Então vamos supor que você tem aí, por exemplo, 5 inimigos, cada inimigo tá com um atordoar, com um queima-vida, então ela vai aumentar aí o dano dela em 200% com essa habilidade, além de tirar 75% do medidor de turnos do alvo, muito, muito da hora. Se eu tivesse uma até o mesa e no começo do meio do jogo era up na hora, instantâneo, sem nem precisar pensar duas vezes. Leorius é outro Nuker sensacional aí, principalmente porque a habilidade 3 dele faz com que ele bata e coloca medo real, além de colocar o enfraquecer. Na habilidade 2 dele, ele tem uma passiva que é interessante. Esse campeão é imune a atordoar, congelar, dormir a todos os controles, né? Quando essa habilidade não está em tempo de espera. Então ele é imune a esses controles, o que faz ele ser muito, muito da hora, porque não dá pra controlar ele enquanto ele estiver com essa habilidade. Na habilidade passiva dele, ele ainda tem uma... instantaneamente coloca o benefício de invencibilidade nesse campeão por um turno antes dele receber o acerto fatal, então ele não morre. e o dano dele aumenta em 1% pra cada 1% de vida perdida. Ou seja, você tenta matar ele, ele vai ficar com 1% de vida, porque ele vai botar ali a passiva dele, ganhar a invencibilidade de não morrer, e aí ele não pode ser controlado, e ele volta desgaçando, dando o dobro do dano com as habilidades dele, o que é muito, muito forte. Bom, o Maris não poderia comentar aqui, mas acho que nem vale muito a pena, porque o ponto que você conseguiu, Maris, você já entende bastante do jogo, porque ele é o campeão que fica nas missões, depois do Ramantu ainda, então você tem que construir o Guia Árbitra, conseguir o Ramantu e depois conseguir o Maris. Mas eu sei que ele é um campeão extremamente poderoso, eu ainda não cheguei nele, assim que eu chegar eu faço um guia pra vocês. E aqui os dois, os dois míticos dos Skinwalkers, o Galius tá aí na corrida como o pior mítico do jogo, né? Tem gente que considera ele o pior mítico do jogo, eu particularmente considero ele como um mítico muito ruim, mas ainda tem uma funçãozinha aqui, irritar, contra-ataque, aumentar defesa, bloquear e reviver, restaurar toda a vida massa destruída de todos os aliados, acho que ele tem uma funçãozinha. Bom, não é, mas enfim, ele é um mítico, né? Ele vai ser razoável pelo menos. Já a Mesomel aí é uma campanha sensacional, principalmente porque na transformada, é na transformada? Acho que é na transformada dela, isso, na transformada dela, ela tem aqui um ataque a todos os inimigos, na habilidade de dois dela, ataca todos os inimigos também, aliás, é na transformada? Eu achei que fosse na forma básica, deixa eu ver aqui. Isso, na forma básica, ela tem essa habilidade aqui na forma básica, que ignora pele de pedra, fortalecer proteção de aliados e escudo, dá um duplo hit, bate super forte e bloqueia a ressurreição com essa habilidade aqui, o que é muito, muito da hora. Nessa habilidade que ela tem, ganha o próprio aumentar ataque, aumentar taxa, aumentar dano crítico e ganha um turno S. Então assim, o fato dessas duas habilidades se combinarem aqui muito bem, faz com que ela seja uma campeã sensacional pra você eliminar um inimigo e fazer com que ele se mantenha morto. E é isso pelos Skinwalkers, galera. Tá uma facção aí bem grande, que ultimamente tem ganho campeões muito fortes, como Mesomel, Hazelvarg, Guinishak, Niktrak, Leórios, Teumésia, Hagashi, Mamako aqui, né? São campeões extremamente poderosos. Nos épicos aqui, deixa um pouco a desejar, mas a gente tem ainda o Aken Tum, por exemplo, pra salvar aqui os épicos, né? Que é um campeão extremamente poderoso. E eu acho que ela é uma facção bem, bem bacana. O meu campeão favorito dessa facção aqui tem que ser o Mamako, não tem como. Uso ele muito na arena aí e vou continuar usando porque ele é muito, muito forte. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Deixei embaixo o que vocês acham dessa facção, se vocês concordam ou discordam de alguma das minhas opiniões aqui e qual que é o campeão favorito de vocês aqui dos Skinwalkers. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho